É eu que chamo o campeonato? É você mesmo. Então vamos lá. Três, quatro. Toda glória, honra e poder ao rei Que salvem, todos prendam a majestade Ao Senhor, o alto trono Todo firmamento Toda adoração e amor Pois teu reino é reino e tal Criador de toda vida Fonte de justiça E misericórdia Toda intenção É o Senhor Jesus de adoração E levantar das minhas mãos E dobrar dos meu joelho 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 Legenda Adriana Zanotto